Ai ai, nos meus sonhos só calou Será que agora eu já te conto tudo? Ai ai, seu veneno me arrastou Profundo, mais profundo desse amor Quando você quer que eu vá É só falar, eu juro Tenta me escutar, eu não sei gritar Só susurro Meu tecido mais obscuro, susurro, susurro Pra te provocar Meu segredo mais maluco, susurro, susurro Só sei sussuar Ah 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 Suu, enamor Sussi sussuar Meu jeito contra a mão Meu canto de sereia pode te afogar Suave um furagão Suspira, é impossível não se admirar Onde você quer que eu vá, é só falar Eu juro Tenta me escutar, eu não sei falar Só susu Meu desejo é mais obscuro Susu, susu Pra te provocar Meu segredo é mais maluco Susu, susu Só sem sussurrar Ah, ah Meu desejo é mais obscuro Susu, susu Só sem sussurrar Ah, ah Meu segredo é mais maluco Susu, susu Só sem sussurrar Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Amém